Boa tarde amigos, estamos começando os Donos da Bola desta segunda-feira, um programa muito especial projetando o Grêmio e principalmente o Internacional na Libertadores 2015 e de imediato Central Band do Esporte. Alô João Batista, boa tarde. Tudo bem, boa tarde Meneghete, boa tarde a todos. O Internacional, na realidade a imprensa uruguaia, especulou que o técnico Diego Aguirre tenha pedido a contratação do jogador meio atacante Nicolas Lodeiro, que foi seu jogador na seleção sub-20 do Uruguai. No Corinthians, o Ronald Jimenez, que é diretor executivo do clube, negou. Diz que ele recém foi contratado, não teve tempo para se adaptar e 2015 será o seu ano no timão. Então, portanto, esta negociação por parte do Corinthians, que surgiu lá no Uruguai, já está descartada por aqui, Meneghete. É, e esse assunto é claro que vai pautar também o nosso programa de hoje, que recebe o novo vice-presidente de futebol do Internacional, Luiz Fernando Costa, que endou boa tarde, boas-vindas ao programa. E o Lodeiro interessa ao Inter, Luiz Fernando. Tudo bem? Boa tarde Meneghete, boa tarde aos amigos de bancada, é um prazer estar aqui. Nós temos por costume não falar em nomes, tá? Mas vou te dizer, eu tenho ouvido algumas notícias e algumas especulações que estão fora da nossa cogitação total, tá? Eu não vou falar em nomes, é uma cultura do clube, que eu vou dar continuidade, nós só falamos em nomes depois de contratação, assim foi inclusive com o treinador, Diego Aguirre, que era muito pouco comentar, nós apresentamos o treinador. Então eu não vou falar em nomes, nós estamos trabalhando nisso, mas o Lodeiro não procede. Mas te preocupa essa, porque especulações, os nomes colocados aí, né, por exemplo, e são bons nomes, a gente pode discutir, mas são bons, o Fred, o Newton do Cruzeiro. De Arrascaeta, o Henrique. De Arrascaeta, te preocupa que daqui a pouco não possa causar uma expectativa no torcedor e o Inter não chegue perto dessa expectativa? É por isso que eu não falo em nomes. É por isso, exatamente por isso que eu também não falo em nomes. Primeiro, para não atravancar ou dar complicador a qualquer negociação que estejamos fazendo. Isso pode ser um complicador. E depois, para não gerar uma falsa expectativa no torcedor. O torcedor pode ficar tranquilo, nós estamos trabalhando com isso nas contratações e vamos fazê-las no momento azado, no momento oportuno, porque a negociação é bastante intrincada, principalmente quando vai disputar uma Libertadores. O Internacional hoje é uma vitrine, então há aqui todo um trâmite de negociação, então nós vamos ter que ter muita cautela e muita calma para fazer isso. E o torcedor, Chico, o Chico está inscrito aí. O torcedor pode esperar para quando esses anúncios? Eu não... nós não demos prazo. Nereguesso, nós não damos prazo. Nós vamos fazer conforme as coisas vão se apresentando, favoráveis ao clube. O clube quer fazer bons negócios, mas tem que fazer dentro do seu prazo. Eu conheço o doutor Luiz Fernando Costa, da Federação Gaucho de Futebol, quando eu fiz o curso de arbitragem. Foi meu aluno, Chico. Isso, deu palestras sobre a questão jurídica do futebol, mas no futebol, propriamente dito, no vestiário, o Luiz Fernando não tem experiência. E é isso que eu queria saber de ti, Luiz Fernando. Como é que pintou esse convite do presidente Vitório Pífero, e no primeiro desafio, tu já teve aí a necessidade de contratar um treinador... De achar um técnico no mercado fechado, né? Num mercado complicado para achar um técnico para a Libertadores de 2015. Queria que tu contasse esse bastidor aí, de como tu assumisse a pasta e esse primeiro desafio de contratar o técnico. Bom, Chico, o Vitório, depois da eleição, eu até presidi a comissão eleitoral na eleição, né? Terminada a eleição, eu não me envolvi politicamente com isso. E aí, terminada a eleição, na segunda, sábado foi a eleição, na segunda-feira eu recebi uma ligação do Vitório Pífero, do presidente eleito, me convidando para uma conversa. Eu fui ao escritório dele, conversamos, veio esse convite, nós trocamos algumas ideias a respeito de futebol, e de qual seria o planejamento para 2015, principalmente visando a Libertadores. E aí chegamos a esse consenso, me fez o convite, e para mim era uma grande honraria, eu aceitei, e aceitei o desafio e sei do desafio. Sei que não é fácil, sei do desafio. O primeiro desafio era o treinador, com muita cautela e com muita calma, nós trabalhamos nisso, com muito sigilo, com muito sigilo, para tentar fazer a melhor negociação. E acho que trouxemos, aliás, acho, não, tenho absoluta certeza que trouxemos um treinador de primeira linha. Um treinador com muito estímulo, com muita vontade, ele tem muita vontade. E a condição primeira para treinar o Internacional, ele tem muita vontade. E ele tem, esse é o desafio da vida dele, ele mesmo, na coletiva, já externou isso, que é o desafio da vida dele. E isso nos deixa bastante seguros do que fizemos lá. Agora vamos trabalhar com ele bastante no campo, para demonstrar. É um treinador, ainda que estrangeiro, tem experiência no Internacional, jogou no Internacional, conhece a estrutura do clube, treinador experiente em Libertadores. Então, essa conjugação de fatores nos ajudou muito a escolha do treinador. Se fala, essa coisa do treinador estrangeiro já virou um clichê do futebol. Ah, treinador estrangeiro não dá certo no Brasil. E isso até chamou atenção, até porque o Diego Aguirre ainda não é um treinador ainda firmado e com tantos títulos assim na carreira, né? É um desafio para ele treinar o Internacional e não deixa de ser também uma certa aposta. Na questão, na avaliação, para se entender que o Diego Aguirre era o técnico ideal para o Inter, para esse momento do Inter, como é que foi a questão da avaliação de métodos? Porque muito dessa história de que técnico estrangeiro não dá certo, se dá pelos métodos. O Fossatis reclamava que ele dava treino às seis da tarde, que tinha preparação física no dia do jogo. Até que ponto a questão dos métodos foi debatida com o Diego Aguirre para saber se não é, daqui a pouco, esse motivo que faz os estrangeiros não darem tão certo assim no Brasil? Bom, primeiro, o Diego Aguirre tem um histórico na qualidade de treinador. Já vem, e não é um treinador incipiente, é um treinador que vem desde 2001, se não me falem a memória, nesse cargo, tá? Então, além disso, além de nós olharmos todo o passado dele na qualidade de treinador, conversamos a Miúde com ele a respeito disso e chegamos à conclusão que os métodos dele se adequam exclusivamente ao Internacional. Tem muito a ver com o Internacional, se afina perfeitamente, e aí conversamos e resolvemos o problema e acertamos o contrato dele, que será por um ano. Métodos que eu digo em relação ao futebol brasileiro, né? Sim, perfeito. Comparado com o futebol brasileiro. Ele conhece o futebol brasileiro, ele conhece bem o futebol brasileiro, disputou o Libertadores, conhece, esteve aqui no Internacional em outubro aí com o Abel, conhece o grupo, viu a nova estrutura do Beiraíl, gostou muito, acha, e é um grande desafio para ele por duas maneiras. Primeiro, para ele chegar no topo e ganhar uma Libertadores, ter a oportunidade disso. Segundo, demonstrar que o treinador estrangeiro pode dar certo no Brasil. Isso me externou aí com muita propriedade e isso nos deixou bastante tranquilos nisso. Então eu tenho essa tranquilidade que eu acho que nós fizemos uma escolha certa e oportuna. A escolha do Diego Agui que se deu por uma convicção do Departamento de Futebol, no caso sua, ou foi pela escassez de nomes no mercado? Não, a convicção... Mereguete, eu tenho para mim que convicção tem que estar em sintonia com o mercado. Eu posso ter convicção no Messi, mas o mercado não me oferece o Messi. Eu tenho que adequar minha convicção ao mercado. Então se sabia que o mercado de treinadores estava restrito. Então nós fomos examinando nome a nome, caso a caso, e chegamos no nome de Diego Agui, que é uma convicção sempre. Nós temos uma entrevista feita pela nossa equipe com o Diego Lugano, que é jogador uruguai, da seleção do Uruguai, disputou inclusive a última Copa do Mundo, que pesam que tenha ido lá brilhantemente na Copa do Mundo. É uma referência em termos de jogadores de prestígio internacional do Uruguai, foi multicampeão pelo São Paulo. E o Lugano participou do Lance Cicraca, daqui a pouco a gente vai abordar o Lance Cicraca, essa bela iniciativa do argentino, da Alessandra. E o Lugano falou da escolha do internacional e da opção por Diego Agui. Vamos acompanhar. O que eu penso é que para mim é o melhor técnico que tem o Uruguai hoje, era o cotado para substituir a Tavares, mas Tavares decidiu continuar na seleção. E eu, personalmente, tenho muita gratidão, porque ele foi muito importante no início da minha carreira. Então, eu desejo o melhor e, além disso, eu sei, conheço a capacidade que ele tem, que certeza que o Inter vai se dar muito bem por como ele trabalha, por como ele convive com os jogadores, é muito parceiro, muito inteligente, a vez muito estrito, tem um trabalho muito moderno que hoje o futebol exige, tomar a de certo, coisa que no Brasil é muito difícil, porque os estrangeiros nunca deram certo, porque também nunca tiveram mais de dois, três meses de possibilidades. É a maneira de o Brasil pensar, ou seja, que nada, desejar o melhor, que comece bem, porque aqui só vale isso, começar bem. Não vale muito o trabalho sério, nem o trabalho a longo prazo. É legal esse respaldo que dá ao Lugano, que é uma referência do futebol uruguaio, tipo de jogador de prestígio internacional. E eu, ao contrário do presidente Vitório Pífero, me agrada a ideia de treinadores estrangeiros no Brasil. Eu só não sei se era o Diego Aguirre. Por que me agrada? Porque eu sou muito crítico desta safra de treinadores brasileiros, que acho que a gente não consegue ter um treinador brasileiro, por exemplo, fazendo sucesso lá fora. O Filipão fez, mas fez onde? Fez em Portugal, está bem. Depois foi para o Chelsea e não conseguiu dar certo. A gente sabe que no futebol inglês é muito difícil o convívio. O Luxemburgo teve uma experiência no Galáctico Real Madrid e afundou. E a gente vai parar por aí, pelo menos daqueles técnicos. O Carpe de Janeiro, a seleção do Paraguai, lá nos anos 90, trabalho brilhante. E o Zico no Japão, não na Europa. O Zico no Japão, o Toninho Cereço foi bem no Japão também. Está bem, mas a gente não vê, ao contrário dos argentinos, treinadores fazendo sucesso em grandes equipes, da Espanha, por exemplo, do mercado da América Sul e América Latina. Por isso me agrada a ideia de treinador estrangeiro. Eu só não sei se era o Diego Aguirre. Essa é a minha dúvida. Eu não estou dizendo que sou contra e que acho que não vai dar certo. Eu tenho dúvida pela sua trajetória. Porque em que pese a referência seja o trabalho de 2011, acho que o grande mérito dele é o de 2011, porque ele pegou um time mediano do Peharol e fez ser vice-campeão da Libertadores. Aquele foi um trabalho instável. Aquele Peharol tomou 5x0 dos equatorianos, da LDU, se não me engano. Tomou 3x0 do Independiente. Então, fez uma Libertadores, embora o time do Peharol fosse um time. Não sei se vocês conseguiram estudar um pouco o trabalho do Diego Aguirre, Luiz Fernando. Assim, para ver como é que é o estilo dele, se se adapta ao Inter. Não, não, exatamente. Nós conversamos sobre isso, exatamente, porque teria que ter uma sintonia, uma simbiose muito boa entre a convicção do treinador e o estilo do Internacional. E nós chegamos a esse consenso sem problema algum. Mas como é que veio a convicção desse estilo, se dias antes o presidente do Internacional citou dois exemplos de treinadores estrangeiros que não deram certo e praticamente ao seu lado descartou... O que são os dois? Foi o Fossati? O Fossati e o Gareca. Ah, o Gareca. Com razão. E praticamente descartou um técnico estrangeiro e dias depois o Inter anunciou um técnico estrangeiro. Quem sabe eu tenha um poder de persuasão bastante forte, que consegui convencer o presidente a viajar comigo e conhecer o Diego Aguirre. E ele hoje está convencido. Perguntar isso para ele hoje é convicção dele do Diego Aguirre. Se convenceu. A gente fez uma aposta do novo vice-presidente. Eu não gosto de personalizar as coisas, tá, Meneguer? Está certo, eu entendo isso. Nós examinamos com muito vagar isso, eu examinei com muito vagar, conversei muito diretamente com o presidente, com o Vitório Pífero, porque não contrataria alguém que tivesse indissolência com ele. Também nós começaríamos um trabalho muito mal. Então aí conseguimos isso, conversei com ele, viajou comigo para Montevidéu, conversamos com o Diego Aguirre, ele conversou pessoalmente com o Diego Aguirre e voltou convencido, autorizando a contratação do treinador. Nós falamos aqui até semana passada, o Daniel citou, que o Vitório, ele embora pareça um sujeito intransigente, ele costuma rever alguns conceitos. Eu citei o episódio do Tite, inclusive na primeira ocasião. Porque ele tinha uma vinculação com o Grêmio, segundo o Vitório, não queria contratar o Tite, aventou outros nomes, até o do Nelsinho Batista na época, o do Cuca, se não me engano. Como houve uma forte rejeição, ele foi convencido a contratar o Tite, que naquele momento estava no mercado. E contratou, e o Tite deu certo, naquele momento. Ele formou um dos melhores times dos últimos anos, talvez melhor que algum dos que tenha vencido o Libertadores América. Aquele Tite do Inter, que tinha o Alessandro, Alex, Nilmar, que foi o campeão do Atlético. Magrão, Guia Azul. Magrão, Guia Azul. Baita time, baita time. Mas esse aspecto é importante. O Luciano do Costa está dando um depoimento aqui, que o Vitório realmente descartou, mas está na tua conta essa, cara. É, o que eu... Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Faz parte. Faz parte. Futebol, quem não quer pressão, não vai para o futebol. Não vai para o futebol. Então, mas o que eu ouvi do Vitório, estava com ele quando ele comentou a respeito de treinadores estrangeiros, era exatamente essa preocupação. Qual era a nossa preocupação com o treinador estrangeiro? Primeiro, uma adaptação com o grupo. Não conhece o grupo. Geralmente, alguém que vinha de fora não conhece o grupo. O Diego estava há três anos no Qatar, hein? É, é. Foi treinador do Nilmar. Nilmar. Jogou, treinou o time contra o Alex. Alex. Depois veio aqui em outubro, conheceu. Ficou com o Abel aí, eu acho que duas ou três semanas. Conheceu a estrutura, já conhecia a estrutura do Internacional e conheceu o grupo. Então, ele estava bem afeiçoado e conhecia bem, estudou bem o futebol brasileiro. Então, a dificuldade era essa de trazer alguém de fora que não conhecesse nada do grupo e até um período de adaptação nós temos competições agora eminentes. Então, é muito difícil. O Lugano, a entrevista do Lugano, ela é realista, né? Porque ele diz assim, talvez o estrangeiro não tenha dado certo porque nunca tenha tido mais do que dois, três meses para trabalhar. E no Brasil é assim que funciona. O importante é ele começar bem, porque se ele não começar bem, o trabalho a longo prazo não vai ser avaliado. E é verdade. Bom, mas não é só para treinar do estrangeiro. Mas alguns outros técnicos, eu vou citar o exemplo do Abel Braga, que teve alguns insucessos durante a temporada. Vem cá, o 5x0 da Chapecoense, qualquer outro treinador tinha caído ali naquele momento. E o Abel não, ele tem um estofo maior que ele permitiu ir até o final do ano. Outros treinadores funcionam assim também. Por já ter uma certa bagagem, o estrangeiro já tem uma desconfiança. Então, quando começa a não dar certo, troca. Eu queria entrar nessa questão, sustentar o Abel é mais fácil, porque o Abel tem currículo, inclusive no próprio Inter. Ele tem títulos importantes. Daqui a pouco, o Diego Aguirre, por ser estrangeiro, se der uma derrapada ou começar mal, vai ter que buscar, vai ter um respaldo. Ele tem o nosso respaldo na contratação e eu não quero hipotetizar que ele vai perder. Para mim, ele vai ganhar. Então, a gente vai trabalhar com isso. Nós estamos discutindo com ele a formação de grupos de jogadores. Faça pelo Diego Aguirre a formação do grupo de jogadores. Com umas carenhas, com certeza. Nós conversamos. Não tem como, porque na verdade é ele que vai escalar o time. Então, nós conversamos.